Boa tarde Caxias, está na hora do povo menino, comigo com o Mário Jônio, Pense, é o programa mais alegre daqui de Caxias, Pense, uma autarquia, duvida? Então fica com a gente até uma hora da tarde, até uma hora, não, até duas horas da tarde, fica com a gente até duas horas da tarde, que você vai saber que é o programa mais alegre, porque aqui você participa, aqui você dança, aqui você chora, aqui você grita, menino, não tem essa não. Está a hora do povo, com toda a nossa equipe, com o Wanderlei, e também com o Júnior Leite, com a nossa gigante, a nossa produtora e apresentadora do jornal Guanaré, Catarina Mello. Por quê? Não, não esqueci seu nome não, vou começar logo o programa aqui, ó, ó, ó. Eu vi ontem. E do outro lado, nosso amigo Plínio, e também o nosso amigo Valvestinina, o polaco, e o nosso gigante, Eric, tudo bem, Eric, tudo ok? Vamos ver o que é que temos de destaque aqui, olha, eu quero trazer para você, porque tem destaque hoje aqui, um homicídio registrado no bairro Pampulha. E mais, educadores participam do primeiro encontro da busca ativa escolar. E veja ainda, segue até julho a primeira etapa da vacinação contra gripe. Tudo isso e muito mais, aqui no nosso programa Hora do Povo. Volta já já. É só o tempo de a gente ir lá, aonde? Lá no estúdio, hã? Lá na Veneza. Lá na casa da, na arroz e comida. Já já a nossa apresentadora vai estar lá almoçando. Volta já já, depois de ar comercial eu volto já com o nosso programa. Não sai daí! A hora do povo, a hora do povo Já está no ar E a boca ela está encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ixi Maria Ô meu filho, vem a cá minha lindinha Rapaz Tá bem pensando que eu tava querendo pegar aí a loira, né Plínio? Não era loira não Essa taça aí, ó Quer pegar essa taça aí mesmo Eita, meu Deus Fica que eu vou colocando aí Tu fica colocando essa mulher aí, Plínio Aí a sogra repensar que é algum caso aí, secreto Brincadeira um negócio desse, viu? Olha, eu vou trazer pra vocês agora porque Um casal foi suspeito, né? Por aplicar golpes em políticos E também até em deputados Lá na capital São Luís Quem traz pra gente informações é ele O nosso repórter policial Roberto Maia Olá a todos os telespectadores da TV Gonaré Vamos com as informações da área da polícia E olha só, telespectador A informação que a gente traz É mais do que, não é simplesmente uma notícia qualquer Mas é um alerta pras pessoas Principalmente pra todos nós Que temos as nossas transações bancárias Contas nas agências bancárias O que aconteceu é o seguinte Um casal foi preso Por suspeita de aplicar golpes Em políticos e empresários maranhenses Isso mesmo Esse casal estava aplicando esse golpe Na praça, no estado do Maranhão Principalmente casais famosos aí De políticos que a gente conhece A polícia civil do estado do Maranhão Prendeu o casal de 29 e outro de 37 anos Em São Luís Suspeito de aplicar golpes financeiros Contra empresários e prefeitos Eles eram lubrigeados por meio Do aplicativo de mensagens Ao todo, a dupla arrecadou Mais de 60 mil em 5 dias de operação Mais de 60 mil em 5 dias de operação As investigações apontam que a dupla Integra um grupo de suspeitos De aplicar os golpes Segundo a polícia Eles se passavam por autoridades públicas E empresários Por encontras do WhatsApp Olha aí o golpe Através do WhatsApp Eram aplicadas esses golpes Eles mandavam mensagens Falando que era do banco Pedia aí CPF Documento de algumas pessoas Das pessoas que eram alvos dos golpes Em seguida, o grupo abria Contas bancárias falsas E utilizava outras contas E emprestadas por laranjas Para receber os valores aplicados As investigações contra esse grupo criminoso Continua sendo realizado no estado do Maranhão Os suspeitos foram apresentados Na capital Na superintendência de investigação Para poder ser lavrado o flagrante Dessa ocorrência O grupo criminoso Continua sendo realizado Ainda no estado Os suspeitos foram Devidamente certificados E presos através do artigo Do Código Penal Brasileiro 171 Após a prisão Os presos foram encaminhados Ao complexo penitenciário de Pedrinhas E estão à disposição da justiça Olha só o perigo Que muitas pessoas estão correndo Esse casal aplicava o golpe Através, como eu falei Nas mensagens de via WhatsApp Através do CPF Da pessoa Eles faziam esses empréstimos Através de empresas laranjas Para poder sacarem dinheiro De diversas pessoas Inclusive, como eu falei Aqui na abertura da minha participação São pessoas conhecidas São políticos famosos Deputados estaduais e federais Que eles também pediam O CPF Os documentos Fica aí essa alerta Para todos nós Ter bastante cuidado Com os nossos documentos pessoais A identidade O CPF A questão também do celular Porque era através do aplicativo Do WhatsApp Que o golpe Era espalhado Segue com vocês aí Nos estúdios Mas isso aí já é um golpe Antigo, né E agora eles estão usando As redes sociais É, vai ficar à disposição Da justiça É umas pitombas Vai passar só uns dias Lá e pronto Com certeza tem dinheiro Tem um fufo Para pagar um bom advogado Advogado Muitos advogados Têm uma boa lábia Tal, 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 tal Tal, 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 tal Aquela gente Não, estão só te acusando Disso aí Estão todos te acusando Vamos já encontrar Aqui no artigo Tal, tal O artigo De um centro de lei Fundada antes do Brasil Descoberto do Brasil Tal, tal Essa lei assim, assim Vai dar o direito De você ficar mesmo em casa É, em regime É, digamos aí Aberto Tal, tal Você vai ficar aí Para casa Quando der oito horas Você fica dentro de casa Se não é semana Você não pode ir no bar Se não pode ir em lugar nenhum E pronto E depois vai passando Passando, passando, passando Tá livre E depois que ele fica livre O que ele vai fazer? Minha lidinha Ele vai de novo Não sabe fazer o que? Ele vai ler Ele vai pegar o livro Começar a ler o livro direitinho Teve uma falha nossa aqui Minha querida Teve uma falha A falha foi o seguinte Foi isso aqui Tal, tal, tal Mas vamos ler outra página Ah, tá aqui o erro O erro foi isso aqui Vamos fazer novamente Aí vai começar a praticar novamente Vai praticar e vai fazer de novo Porque não muda Nem a fotografia aí Saiu correto a fotografia Olha a fotografia Mostra a fotografia aí A fotografia A fotografia ficou ao contrário aí Viu, Roberto Maia Ficou ao contrário aí, ó Olha aí, ó A fotografia Tá parecendo lá um leão Aquele leão que vai ser acusado aí Pelo SEIC O serviço de inteligência aí Da polícia civil Aí, ó Vai ficar Aparecendo só o SEIC Vamos atrás daquele leão Aquela onça ali Cadê? Aparece aqui Na mãe de Tobaiá? Não, né? Ó, tá aqui, ó Só aquele tigre Nós estamos procurando esse tigre Esse tigre que Esse tigre Atenção, senhores deputados Senhores aí Políticos Do Estado do Maranhão Que caíram nesse golpe Nós vamos ter que ir atrás Daquele tigre Que tá aparecendo lá atrás, ó Desse tigre Bem aí, ó Tá vendo? Desse tigre Vamos ter que ir atrás desse tigre aí Dessas duas autarquias Não adianta ir atrás não Viu? O que é o certo? Vou lhe dizer aqui Ficou preso Foi detido Cometeu um crime Cometeu um roubo Fez isso Tem que mostrar a cara Pra mim tem que mostrar a cara Ah, não pode mais Não pode mais Não pode mostrar a cara Enfim Tinha que mostrar a cara deles aí sim Tinha que mostrar a cara Tudo bem, já tá aí Dentro da cela e tudo Por isso que às vezes Eu deixei muito de fazer Matéria policial Porque me ligavam Ó, tem uma matéria aqui O cara tal, tal, roubou Vem cá Aí na hora Só entrevista com o delegado Entrevista com o policial E pronto Na hora de a gente entrevistar A cara do elemento Do profissional do roubo Não tem como entrevistar Porque tá lá dentro Eu gosto de pegar o negócio É quando o negócio estiver Na apuração No embate Viu, Valbinho Já correndo atrás Vem cá, meu filho Que você fez isso Tem que mostrar a cara Pra gente conhecer Pra que pelo menos Quando ele chegar em um certo lugar A gente ficar olhando pra cara dele Ficar olhando pra cara Desses elementos aí É por isso que às vezes Muitas pessoas Não denunciam Nenhum tipo de crime Não denunciam Boca de fumo Não denunciam Quem rouba Quem tá praticando Algum roubo na cidade Por isso que às vezes A população fica com receio De denunciar Porque quando é pego Quando é preso Quando é apreendido Quando é levado pra ir Pra ficar ouvindo Muita conversa É solto e pronto Acabou a história E não pode mostrar a cara dele aí É brincadeira Atualnet Na hora de você ter uma boa internet Em casa Você já sabe Procure a Atualnet Porque a Atualnet É seu aconselho Você ter em casa Pra você ficar acompanhando Nosso programa Em cada campo desse país Vamos ver aí então Obrigado Bom É Sim Foi É Foi Foi um bombadão Bom Estamos de volta Obrigado aí Vai meu filho Vai lá Resolve Olha Eu quero trazer pra vocês aqui Porque o homem foi morto Ontem Ontem de madrugada De hoje né Na madrugada De ontem pra hoje aqui O homem foi morto Lá na Atiro Na Na Chama no conjunto Pampulha Vamos trazer informações aí pra gente É ele Jardel Almeida Olá Marujunio Boa tarde O nome da vítima foi Antônio Francisco Dias da Silva De 39 anos Ele foi encontrado morto Na região do bairro Pampulha Por volta das 0 horas E 30 minutos Dessa madrugada Eu conversei na manhã de hoje Com o auxiliar técnico de perícia Quilson Araújo E destacou pra gente As informações Chegamos lá no local Já na avenida da Pampulha Já na mediação da pousada Um corpo do sexo masculino Já no chão Já sem vida Com várias perfurações De arma de fogo Inclusive foi encontrado Foi recolhido no local As cápulas E um projétil Tinha uma pequena faca na cintura Uma faca pequena mesmo Uma faca de mesa Sendo um documento de identificação E ouvimos comentário Que ele morava Nas mediações da Veneza Eu andei pra lá Ainda na madrugada E lá Através da fotografia Uma garota reconheceu Como sendo O senhor Antônio Francisco Dias da Silva Que morava ali Na rua Na rua do Fio Por trás daquele postinho De saúde lá Do Itapecurozinho Após isso O pai dele Me acompanhou Para fazer o boletim De ocorrência Mas também Só foi encontrado Dele o título De eleitor A normalidade diz Que teria que ser Um documento de fotografia O corpo foi necropiciado Ainda na madrugada Mas permaneceu No ML Até por volta De as 8h30 9h de hoje Enquanto se conseguia Um documento Com fotografia Que comprovasse Realmente Que ele Nenhuma informação Sobre o fato Não tinha ninguém Na rua Alguém ouviu O vigia da pousada Ouviu os disparos Mas não sabia De que se tratava E as investigações Estão prosseguindo O delegado Jair Determinou E logo logo A gente vai saber A motivação E a autoria Desse crime O delegado Jair Vai ouvir As testemunhas Que ouviram Tomaram conhecimento Do fato Ou que presenciaram Alguma coisa Para concluir O encargo policial E encaminhar para a justiça Mário Júnior Agora a polícia Vai trabalhar Vai investigar Para saber Quem é o autor Desse crime E a motivação Porque pelas características Ele Ou a vítima Levou dois disparos De arma de fogo Somente na cabeça Segundo também Que a gente Soube aqui na delegacia É que horas antes Ele estava na companhia De amigos E A meia noite E 30 minutos Ele foi encontrado morto Ele era um morador Da região da Veneza Com imagem de Júnior Viana Jardel Meida Para o programa A Hora do Povo Ó Aí Vai ficar aí Agora A cargo da Polícia Civil Fazer todas as investigações O certo é que não tem Crime perfeito Gente Que se diga Ah Pode não Não ser resolvido É elucidado Mas Se for apurar direitinho Aí Primeiro tem que saber Aí a trajetória Desse rapaz Quem é esse rapaz O que ele fazia O que ele era Se ele tinha Alguma dívida Se não tinha Se estava envolvido Com alguma coisa Enfim Os tiros aí Não foi no corpo Foi na cabeça Não é isso? Dois tiros na cabeça? Dois tiros na cabeça Quer dizer De qualquer forma Aí já foi uma execução Não foi à toa O cara chegou lá E atirou certo Certo Atirou realmente Para matar Não foi só Para pegar E raspão não É se o cara Praticamente É Nesse caso A pessoa estava com ele Porque para assistir Para dar tiro na cabeça Se o cara Tivesse atirado Assim no corpo Atirou no corpo E depois Atirou na cabeça Aí a pessoa Estava próximo dele Estava próximo Ou estava próximo dele Ou alguém Alguém chegou Segurou ele Ou alguém chegou Outra ou duas pessoas Pedindo para ele Se abaixar E atirar Porque isso aí foi executado Mesmo Foi executado Vamos ficar aí O trabalho do legista Do técnico legista O Kils Araújo Que não para É 24 horas O homem parece tetel Toda hora está indo Ver de fundo Gente que morre Enfim O homem aí Eu vou dizer O Kils aí É duro na queda Viu meu amigo Parabéns aí O trabalho do Kils É Por essa parte técnica De já dizer Para a imprensa Onde foi o tiro Como foi De qual foi a bala Quando foi bola Como foi a distância Sem fim Parabéns aí Para o perito E esperamos que a polícia Possa trabalhar aí Na investigação E possa elucidar Esse caso aí Bom Um detalhe Um detalhe Que tem que ser visto aqui Porque Além disso aí Da família Passar Pela dor Toda essa perca Toda essa perca aí Seja o que foi Que ele fez É a questão De ir O corpo E daí Para Timon Não é isso Ainda tem que ir Para Timon Todo aquele trabalho Todo Antigamente O Necrotério Era aqui em Caxias Vamos tentar Falar aí Com o governador Para ver se volta Para cá Para Caxias Porque Caxias Já é uma cidade É grande Caxias Então ainda vai para lá Acontece isso Ainda vai para Timon E volta E vai atender Várias regiões aí Vou te dizer Viu A pessoa passa o dia Todo dia ainda Esperando o corpo Enfim Falar nisso Aconteceu também Outro caso aqui Um jovem Que eu conheci Há muito tempo Há mais de 30 e poucos anos Que eu conheci Trabalhava Numa empresa Aqui de De tecido Que veio hoje A óbito Parece que se enforcou Se suicidou Que triste Lamentável isso A gente dá essa notícia aqui A você Morador E o outro Teve um caso aí Parece que uma pessoa Que trabalha no SAMU Foi alvejado Com tino na perna Estava no estabelecimento Alvejado com tino na perna É do grande Viu Olha vamos trazer aqui Vamos trazer aqui Mix Matheus Atacarejo Não é isso Vamos trazer aqui agora Porque está chegando aí Final de semana E bom de você Visitar ali Atacarejo Mix Matheus Para a gente Malvinho Bom Tá aí Eu quero Mandar um abraço A todos vocês ligados com a gente Mandar um abraço Para a Áurea É Lá da Tamarineiro Vamos alô Vamos alô Não esqueça de mandar Seus alunos aqui Para a gente Bota a música Só na caixa Olha 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 eu quero mandar Aqui um abraço Quero mandar um abraço Aqui especial A todos Da família Guanaré Tá bom Quero mandar um abraço Aqui Dos nossos diretores Até os nossos motoristas As pessoas que dirigem o carro As nossas viaturas Para ir fazer as nossas matérias E levar para vocês Telespectadores Um abraço aí A todos os funcionários Não me recordo muito O nome aqui Eu conheço muito aqui A minha equipe aqui O Vanderlei O Júnior A Catarina O Eric O Plínio Plínio um abraço para você O Valbi A Aparecida A Alessandra Que é a produtora Aí tem coisa Sim vai Tem coisa Aí tem o Beto Ferreira Tem a Marcela Tem também o Augusto Quem mais? Tem a Tainara Tem a Daniele Damasceno Que é a produtora Do Comando Popular Tem mais Tem a nossa diretora De jornalismo A Soiara Soiara Olha aqui Aqui eu posso mandar beijo Viu? Aí tem coisa Beijo para você Viu menino Parabéns Tem? Que dia foi isso? Não estou lembrado não Espera aí Para ela voltar para cá? Não, espera aí Diz aí Voltar para ele Cadê? Vamos ver Eu quero ver Voltar para ele Quer voltar para como? Para casar? Deixa Deixa Mostra a cara Desse bicho Aqui para mim Mostra Mostra aqui Rapaz Mostra para ele Vê aqui Ora Mas não veja mesmo Veja Vamos dar um abraço Também para o Bechama Que faz a rádio Pela manhã De madrugada O peso pesado O Andrade Peso pesado Para o Naldo Rapaz Para o Jardel Para o Rio Churangel Que está no lugar Do Flávio Cis Dias Mandando abraço Para quem mais? Para o Márcio Enfim Ao Jefferson A todos que fazem parte Da família Guararep Bom Boa tarde Manda um alô para mim Rivânia Da Vila São José Estou ligado No seu programa Obrigado aí Obrigado Rivânia Quem é esse aqui? Um abraço aí também A vocês Obrigado Quem é? Vai Tá aí Bacana E essa pose aí Rapaz É isso aí Abraço Quem mais aí? Tem mais? Vamos ver Tem muito Tem muito Vamos passar a tarde todinha aqui Boa tarde Sou Francisca Da Vila Da Volta Redonda Não 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 acorda Não vai acordar ele não Para Para o Iu Iu Né? É Iu Chua Olha É Essa conta é Quechê comercial Não sei Boa tarde Banda alô Para Amanda Itai 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 Um abraço para vocês aí Amarço Cadê? Cadê o vídeo? Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Bota o vídeo Não Peraí cá Peraí cá Mas é aqui Encaxia isso aqui mesmo Só Yara Eu te amo Jesus Onde é que ele mora Esse rapaz? Mora onde Esse rapaz? Não Que dia foi isso? Que dia foi isso? Ele mora no Pará? Não estou lembrado não Vem aqui filho da mãe Vem aqui Vem 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 pra cá Pra tu ver Que vai voltar aqui Viu? Bora no Pará Pastor Eu te amo Volta pra mim Apá Não vou te dizer Mesmo É Aparece aqui Aparece aqui Cachinha Se preocupe Não vou organizar as coisas Bom Vamos lá Alô Vamos ver um alô Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo dos meninos dançando? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Tem vídeo não? Depois te mostrar o vídeo? Vamos lá Mandando abraço pra Samara, Hélida e o Javi Quem mais, meu filho? Hã? Só nos três assiste lá E a sogra também assiste na Sagrada? Hã? É a sogra assistindo Qual é o nome da sogra? Samara, Samara Ó, bota aí a música Bota a música Bota a música aí Bota a música Acabada Também Bota Vem cá, meu Lidinho Vem cá Hã? Ah, não Pode não, né? Pode pegar a gente não, né? Ah, rapaz É Olha, vamos Solta aí no ar Dá pra soltar? Dá pra soltar? Bota lá Bota aí Bota em plano aberto Bota em plano aberto Bota, meu amigo Bota em plano aberto Quinta-feira Sexta-feira chegando Bota em plano aberto Vamos botar Bota em plano aberto Bota em plano aberto Bota em plano aberto Bota em plano aberto E sem sucesso pro Brasil Imperador e Natanzinho Natanzinho e o Imperador Não, essa aí eu gostei Bom, gostei, viu, filho? Como é que tu conseguiu fazer esse pulo aí, filho? Como foi que tu conseguiu fazer esse pulo assim? Rapaz É É Um ponto de salto comercial E a gente volta já já Com a Hora do Pouvo Volta já E nada era pra ela Também seria Se você me amaria Me com todo carinho Comigo casaria Eu não amo já Eu não contextualize Gostei lá do negócio, Fábio. Eu gostei lá do... Gostei lá do... Rapaz, eu gostei. Depois tu me ensina e tal, tal, tal. Bom, olha gente, eu mostrei agora aqui a... O rapaz, a foto do rapaz aí pedindo pra Soiara voltar. Mas essa matéria... Mas eu vou já já mostrar essa matéria aí pra você ver aí. O rapaz tá apaixonado, ficou no meio de joelho com cartaz. É o dobrante. Já, já, viu? Já, já a gente vai conhecer essa matéria rapidinho aí, viu? Foi verdade. Foi, 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 foi um bombadão. Olha, as Olimpíadas de História vai até o dia 23. As inscrições, tá? E quem traz as informações pra gente aqui é ela, A nossa repórter é Cláudia Brasil. Pra quem gosta de História do Brasil, Uma oportunidade interessante. As inscrições para a Olimpíada Nacional em História do Brasil Estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 23. E a competição será realizada pela Universidade Estadual de Campinas, A Unicamp, é aberta para professores e alunos do ensino fundamental de oitavo a nono ano E do médio de escolas públicas e particulares de todo o país. As provas começam no dia 3 de maio e vão até o dia 12 de junho. Ao todo serão 6 fases online com questões de múltipla escolha e tarefas. Para participar, os interessados devem formar suas equipes compostas por professores de história e 3 alunos. Cada fase da competição dura uma semana. O preço para a inscrição por equipe, por aluno e professores de escolas públicas é de 58 reais. Já as escolas particulares, o preço é de 118 reais por equipe. Participaram da última edição da Olimpíada de História do Brasil, 69,8 mil inscritos de todos os estados brasileiros. Com a imagem de Antônio Oni Júnior, Cláudio Brasil, para a TV Guanaré. Bom, estamos de volta aí. Obrigado aí, Cláudio Brasil, trazendo mais informações para vocês porque estão abertas as inscrições para a vacinação do seletivo e da vacinação contra o Covid-19 no Maranhão. Quem traz informações para a gente é ele, nosso repórter Roberto Maia. Abertas as inscrições para a vaga que não foram preenchidas no seletivo da vacinação contra a Covid-19 no Estado. A Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão abriu inscrições para preenchimento das vagas que não foram ocupadas no seletivo de contratação de profissionais que vão auxiliar os municípios na campanha de vacinação contra a Covid-19. Essas inscrições podem ser realizadas até sexta-feira. Os profissionais selecionados vão dar apoio total aos municípios com população abaixo de 50 mil habitantes durante a campanha de imunização contra o novo coronavírus. Estão sendo oferecidas 259 vagas para a contratação imediata e 78 para o cadastro de reserva. Os cargos são para enfermeiros, supervisores técnicos de enfermagem e digitador. E os salários variam entre 1,3 mil a 2,5 mil reais. De acordo com a Secretaria, poderão se escrever pessoas que se encaixaram no grupo de risco da Covid-19 como, por exemplo, idosos acima de 60 anos e pessoas como também já foi divulgado através de outras notas as pessoas acima de 60 anos e pessoas como comorbidades. Essas informações também você pode encontrar na página da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão. Cozema Thiago Assis, Roberto Maia para a TV Guanaré. Obrigado aí, Roberto Maia. Obrigado, Roberto Maia. Sábado, Roberto Maia vai estar aqui com a gente no Jornal da Guanaré. Grande locutor, né? Veio da cidade de Presidente Dutra, presidente Dutra, e está aqui em Caxias. Que bom. Parabéns aí pelo seu trabalho que vem desempenhando aqui no Sistema Guanaré. Bom, eu quero trazer para vocês aqui o cartão de todos, gente. O cartão de todos, faça a sua, o que eu chamo, aderir ao seu cartão de todos, porque o cartão de todos está aqui com consulta a partir de 24 reais. Traga o VT para a gente aí, Valvetinina. Caminhos com preço baixo em todo o Brasil. Tem também desconto em universidades e cursos de idioma. Opções de lazer, conta digital e muito mais. É muito benefício, pagando bem pouco. Cartão de todos. Juntos podemos mais. Com o cartão de todos, você tem tudo para ser mais. Acesso a mais de 7 mil médicos. Mais de 270 clínicas particulares. Consultas, exames e medicamentos com preço baixo em todo o Brasil. Tá aí, ó, cartão de todos, gente. Faça as inscrições aí do cartão de todos. Você que precisa se consultar, consulta é barato demais, viu? Barato demais. Vamos lá. Olha, eu quero trazer aqui essa matéria para vocês aqui, porque os estudantes que não foram contemplados com as vagas de nenhuma opção, das opções do curso de graduação do SISU, podem manifestar interesse para participar da lista de espero. O programa vai até amanhã, tá? Então, você pode aí fazer isso aí. Quem traz mais detalhes para a gente é Julimar. Falamos aqui da escola Inácio Passarinho, no Morro do Alecrim, para destacar a informação importante para as pessoas que não fizeram as suas inscrições no SISU e que ainda desejam fazer a manifestação de interesse por aquelas vagas que excederam. Esses alunos têm até o dia 23, agora sexta-feira, para participarem da lista de espera do SISU, que é o programa de seleção unificada. A inscrição segue até o dia 23, sexta-feira. A manifestação de interesse deve ser feita na página do SISU. Principalmente, tem um item lá onde o candidato vai clicar em participar da lista de espera e ele vai aguardar para que eles possam ser convocados até o dia 27 de abril. Então, as pessoas que não tiveram como fazer as inscrições no SISU porque não atingiram a nota adequada, eles vão agora participar da lista e tiverem condições de participarem da lista de espera, eles podem se candidatar até sexta-feira. Dia 27 sai o resultado. Lembrando que o SISU, ele distribuiu esse ano 206.609 vagas que estavam sendo ofertadas em 5.571 cursos e de 109 instituições de educação superior no país. As inscrições foram feitas de 6 a 14 de abril e agora, quem já fez as inscrições no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, aqueles que tiveram uma boa nota no Enem, agora já estão fazendo as suas matrículas nas instituições, inclusive, essas matrículas iniciaram no último dia 19. Até amanhã, viu, gente? Até amanhã. Vamos fazer isso aí, tá bom? Olha, vamos para a Policar? Vamos para a Policar? A Policar, a empresa primeira daqui de Caxias, em serviço de especializados em higienização. Foi a primeira, viu, da cidade. Olha, é serviço de higienização a seco de verdade, limpeza de sofá, cama, tapetes, poltronas e todos os tipos de estofado. Contamos também com a higienização automotiva e revitalização de faróis. Agora, durante toda a pandemia, com um desconto aí de 20%. Fica ali no estacionamento do Cacá, a Policar, meu amigo. Próximo ali é a Matriz. Quero mandar um abraço para vocês também, acompanhar a gente pelas redes sociais, acompanhar a gente aqui pelo Face. Você assistiu pelo Face também o Jornal da Guanaré, com a Soray Soyara Almeida. Já, já vou trazer essa matéria, porque... Ei, Soyara, tá chico. Boa tarde, Barujunio. Saudade do seu programa aqui em Lago da Pedra. Um abraço aí, Dona Marinete. Claudiane Santos, aqui ligado em Idaiatuba, São Paulo. Um abraço para vocês aí, ligado com a gente aí. Fique sintonizado. Se inscreva, gente, no canal da Guanaré no YouTube. Quando terminar o programa, o programa vai estar disponível também no YouTube. Quero mandar um abraço aqui para a diretora do Hospital Regional de Lago da Pedra, a doutora Solange Vieira, que já participou junto com a gente aqui, direto pelo Skype da cidade de Lago da Pedra. Portal. Vamos para o portal? Vamos para o portal Guanaré. Vamos para o portal Guanaré. Olha, a população localiza... A população localiza a moto abandonada e aciona a Guarda Municipal de Caxias. Na manhã desta quarta-feira, dia 21, por meio do telefone 153, uma guarnição da Guarda Municipal de Caxias foi informada sobre uma moto com placa da cidade de Coelho Neto, que estava abandonada na Travessa da Faveira, no bairro Refinaria. Muito bem. A equipe da Guarda Municipal se locou ao local e identificou que o veículo possuía registro de roubo em Coelho Neto. Os moradores não souberam informar sobre quem teria deixado a moto no local, mas que apenas viram o veículo por várias horas no local e acharam a situação suspeita. A equipe da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia esteve no local e também conversou com os moradores. A motocicleta foi encaminhada para o primeiro departamento de polícia. Está aí, lá na Faveira, né? Está aí. Está aí, foi levado, né? Descobri agora de quem é, se tem suspeito de roubo. Vamos devolver, tá bom? Eu quero... Quer mais? Alô! Vamos, alô! Eu quero aqui... Hoje, ontem e hoje, as pessoas mandaram um reclame aqui sobre a questão da limpeza da praça lá no bairro Eugênio Coutinho. Eu entrei em contato com o secretário Cláudio, Zé Cláudio, e o Zé Cláudio informou para mim que estão fazendo a operação de limpeza na Vila Paraíso e, quando terminar na Vila Paraíso, vão direto para Eugênio Coutinho. Obrigado aí ao secretário Cláudio, Enzo Felipe, fazendo 10 meses hoje. Hoje, parabéns, gente, comendo a bolachinha, né? Tchim, 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 comendo a bolachinha. Está aí, parabéns. Muitos anos de vida para você aí. Manda o alô para mim, eu chamo o Daiane aqui na Rua da Faveira. Daiane, um abraço para você aí da Rua da Faveira. Cadê a foto da Daiane? Está aí? Vamos ver se dá. Está aí, Daiane? Um abraço para você aí da Rua da Faveira. Um abraço. Está aí, um abraço. Está aí, gostei da pose. Vamos ver mais. Olá, Mário Júnior. Venance e Estevam são apaixonados por crediários. Um abraço aí. Diz, Mário Júnior, manda aí um alô para a Venance Produções. Está aí, crediário de Kombi, né? Kombi aí, cabe coisa na Kombi, viu, menino? É, arrendendo panela, arrendendo toalha, arrendendo tudo aí. Tudo de crediário. Moto roubada hoje, Moto CG, 160 Titã, placa PSV, 651, aliás, 6514. Por favor, quem souber informações, entre em contato com 93-344-10. Está aí, a Moto CG fã foi roubada, minha amiga. Ô, meu Deus do céu. Quem é isso aqui? Um alô para os vaqueiros, Breno, Gabriel, todos que gostam de vaqueiro. Jada! Um alô para a minha mãe, Elissandra, Fernanda, Ricardo, Raimundo, meu neto, Wallace Levy e Sandra, do bairro de São Francisco. Bom, vaqueiro eu não sei se é vaqueiro ou não. Ah, não, está ali. Aí está à prova mesmo. Tem ali um boio ali, ó. O cara está segurando o chifre. Aí, hã? Olha aí, ó, está aí, Romano. Se aproximando, vem, Prínio. Hein, se aproximando, vem, Prínio. Vem chegando, pegando rabo de boio. Rá, não está roubando. Segura, meu mano. Olha aí, ó, está aí, hein, raqueirão. Não, pelo menos está de gibão, né? Esse aqui está com um cara mais de vaqueiro. De gibão, chapéu de couro, está vendo? Bom, todo nordestino tem que ter uma rede e tem que ter também uma cabaça e tem que ter um chapéu de couro. Está aí, meu amigo. Segura, pião. Vamos com Deus, vamos com Nossa Senhora. Isso dá um medo, danado. Manda um alô para mim, Vitor da Vila Alicrim. Flamengo, menino. Ei, Flamenguista. Vamos lá. Ana Clara do bairro José Castro. Está aí, José Castro. Está aí, está com... Minha chama está com pitbull aqui, menino. Interrada comercial e eu volto já já com o horário do povo. Gente, eu só quero informar para vocês que o nosso programa, a hora do povo, é um programa alegre. Um programa, um jornalismo, levar um jornalismo diferente. Bem alegre, né? Eu acho que era a cara também dos outros apresentadores aqui da Hora do Povo. Quando eu estava lá no Lago da Pedra, no programa Hora do Povo lá, aliás, com o programa O Povo na TV também, era sempre um programa bem alegre. Tem no YouTube aí vários programas que nós fizemos lá na TV em Lago da Pedra. E o nosso programa também trouxemos esse mesmo perfil para cá. Eu espero que vocês possam entender diante da pandemia, mas a gente tenta levar para vocês aí a alegria também, tá bom? Interrada comercial e eu volto já já com a Hora do Povo. Boa, tchau! E volta com a Hora do Povo. Agora são 13 horas e mais 46 minutos, exatamente. Uma hora e 46 minutos. Pegue o prato de comida, venha para a frente da televisão. Sente no sofá, sente na sua rede, sente no seu tamburete, sente na sua cadeirinha. Porque agora eu vou trazer essa informação aqui, casa de polícia, lá de Pedreiras. Esse indivíduo, ele foi preso na tarde da última sexta-feira, dia 16, por volta das 15 horas e 10 minutos, na rua Moisés Feitosa, bairro Mutirão, em Pedreiras. Segundo informações, Wagner Pereira estava armado com um facão e desferiu vários golpes em seu padrinho, um senhor de 65 anos de idade, identificado como Eudes Castelo Fortes. Os golpes atingiram os braços e a região do tórax da vítima. A polícia militar do 19º BPM foi acionada e prendeu Wagner em flagrante delito. Vítima e suspeito foram encaminhados para o Hospital Municipal de Pedreiras. Em seguida, o indivíduo foi conduzido para a 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui na cidade de Pedreiras, onde foram tomadas as providências cabíveis. Como você pode observar, realmente um ato de crueldade que esse indivíduo praticou contra o seu próprio padrinho, aqui na cidade de Pedreiras. Triste, viu? Triste demais. Você viu aí a imagem forte, viu? A faca aí parece que estava toda enferrujada. Brincadeira, o cara vai matar o próprio padrinho. Coisa lamentável mesmo, viu? Mas também a cara do bicho aí, rapaz. Isso deve estar com a cara cheia de... A cara, deve estar com a cara cheia de, ó... Chumbado demais, rapaz. Brincadeira, mas também vou dizer, naquela região de Medo de Mearela, em Pedreiras, que tem acontecido de tragédia para ali assim, vou dizer, viu? Sinceramente, aí, ó a cara dele aí, rapaz. Ter matado agora vai ficar um bom tempo preso aí, né? Isso aí, eu não acredito que ia aparecer algum advogado para querer tirar esse bicho aí. Não, nem direito do mando para querer defender esse bicho, não. Eu não acredito que ia aparecer agora, nesse momento. Brincadeira. Vamos trazer agora as informações para vocês aqui, porque o Jardel Almeida traz mais informações aqui, educadores da rede municipal. Se reuniram para o primeiro encontro de busca ativa escolar. Quem traz informações para a gente aqui, Valbim, é Jardel Almeida. Olá, Mário Júnior. Boa tarde, boa tarde a todos. Falamos aqui da escola Leôncio Alves Araújo para falar sobre um projeto da educação em parceria também com a saúde aqui de Caxias, que é o Busca Ativa, o programa Busca Ativa. Para falar a verdade, Mário Júnior, esse aí é uma estratégia do governo federal em parceria com os municípios para garantir a educação das crianças, adolescentes e também membros do EJA, jovens e adultos. Ainda mais nesse cenário de pandemia, tem sido muito difícil para os educadores manter essa relação. Essa reunião, Mário Júnior, é para criar estratégias para que a educação possa permanecer com essas crianças, mesmo em cenário de pandemia. Eu conversei com o Delcy Silva, ela que é coordenadora operacional da Busca Ativa Escolar. O direito à educação é para todos. O que compete ao município? A educação de jovens, crianças, jovens e adultos também. Porque nós temos a EJA, nós temos que ter esse adulto também estudando. E além das crianças, que é fundamental, crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos, os adolescentes. Então, a educação no município de Caxias, ela é ofertada para todos. Eu também conversei com Marlene Feitosa, ela que faz parte aqui desse encontro, fez parte, para falar a verdade, desse encontro e também trouxe a sua opinião. A nossa principal dificuldade foi essa conscientização da família em relação à criança continuar seus estudos. Principalmente nesse momento difícil que nós estamos passando no mundo. Mas esse trabalho de conscientização, esse trabalho que a escola está fazendo, um trabalho de grupo, um trabalho coletivo que nós estamos primando, nós estamos conseguindo trabalhar com a busca ativa também e manter os nossos alunos matriculados na escola. Nós estamos nos adaptando à nova realidade e aos poucos a gente está elaborando, planejando como abordar esse jovem, essas crianças, devido a esse tempo todo sem escola, sem estudo, e só ficando em casa, às vezes muitas crianças não têm acesso à internet, zona rural está sendo muito prejudicada por isso. Então, o Programa Saúde na Escola, junto com a busca ativa, está fazendo essa parceria para a gente poder integrar as duas ações, para assim melhor a gente acompanhar as nossas crianças do município. A reunião que aconteceu aqui na escola respeitou os limites de distanciamento e também todos os protocolos de segurança para manter também a segurança dos profissionais. Com a imagem de Júnior Viana, Jardel Meida para o programa A Hora do Povo. Obrigado aí, Jardel Meida. Eu quero mandar um abraço aí para o Wallace, o músico, né, que está se recuperando, se recuperou, venceu o Covid. Parabéns aí, viu, Wallace? Ele que mora ali na Rua das Flores, no bairro Siriemá. Jardel Meida. Alô? Alô? Hoje... Hoje é sexta-feira. Oh, hoje é quinta. Bola aqui. Vamos lá. Alô? Alô? Manda lá uns parabéns para a Maria Vitória da Travessa Luiz Rocha. Gostei da foto, gostei do cabelo penteado, viu? A música? Cadê a música? Cadê a música? A música. Vamos ver. Alô? Aqui. Aqui, cadê? Mais outra aqui. É Lu do Siriemá. Lu do Siriemá. Um abraço, Lu do Siriemá. Quem mais? Quem mais aqui? Olha, já já vou trazer um negócio da Soiara aqui, viu? Essa matéria da Soiara. Tá? Já, já aí. O rapaz... Olha, quem é esse aqui? Ô, é lindo, Rafa, assistindo o programa, né? Já comeu, meu filho? Já comeu? É isso, Rafa. Olha aí. Já, já eu trago a matéria de você, viu, Soiara? Já, já... Ó, cadê a matéria? Cadê a matéria? Cadê a matéria? Olha, gente, o cara tá apaixonado. Fez cartaz. Vai fazer um outdoor. Pra Soiara. Uma situação inusitada foi presenciada por quem passava pela BR-222 no bairro São Félix. O jovem Ailton Santos, de 21 anos, estava ajoelhado segurando um cartaz em um sol escaldante, pedindo para a namorada voltar pra ele. Quer dizer, ex-namorada. É porque a gente acaba me discutindo. Eu, com meus ciúmes, a gente acaba me discutindo e eu falei coisas pra magoar ela, pra machucar ela e isso eu quero pedir a ela perdão. E ela fala pra mim, ela vira pra mim e fala que eu não amo ela. E hoje tô aqui provando pra ela que eu amo ela, sim, entendeu? Dona Francisca, que viu toda a ação desde o começo, se sensibilizou com o rapaz e acha que ele não precisava fazer isso. Então, nós que somos seres humanos, nós não podemos sorrir de uma coisa dessa. Porque isso é coisa de doença, né? É coisa de depressão. Porque você tá vendo que a pessoa que tá bonzinha, ele não vai fazer um tipo de coisa desse, ainda mais no sol quente desse. A Hilton, que namorava há apenas um mês, disse que foi amor à primeira vista. E por isso, está fazendo o sacrifício para a ex-namorada perdoá-lo e deixou uma mensagem de amor. Só aí, Ara, quero te falar que eu amo você demais. No fundo do meu coração, me perdoa pelas palavras que eu falei com você. As pessoas vão falar nas redes sociais que eu sou maluco, que eu sou louco. Mas, cara, o que eu tô fazendo isso aqui é pra me te provar que eu te amo demais. Se a moda pega, se a moda pega, vou dizer, viu? Ó, só pra... Já pensou? Olha, já pensou se fosse aqui na BR-316? Alguém querendo voltar a pressa aí? Na verdade, gente, isso aí não é a nossa Soraya repórter não, viu? Não é a nossa diretor de jornalismo, não. Isso aí é outra Soiara. Ela continua solteira. Ela continua solteira, viu? Essa aqui, essa linda mulher continua solteira. Tá atrás de um príncipe, viu? Pode mandar. É, manda recado pra ela aí. Pode mandar recado, mandar... Carta. Carta. Escreva pra ela. O amor é lindo. É, manda pro programa aqui, viu? É. Manda com caixa de bombom, uma pizza. O amor é lindo. Só que nem a carta, nem a pizza eu vou entregar pra ela. Eu vou comer mesmo. Soraya, é só brincadeira aí com a nossa diretor de jornalismo. Aparecer essa matéria inusitada lá no estado do Pará. Se o bicho pega aqui em Caxias, vai pegar ali na Bahia e atrás de 16, viu? Pensa. Continua solteira. O amor é lindo. Demais. Vamos encerrar o programa? Vamos encerrar o programa, né? Não, não, tá? Ah, não, falta mais. Vamos ficar aqui de olho. Ficar solteira. Olha, olha aí. Olha só, tanto de mensagem pra... Ixi, é mensagem demais. Olha o tanto de mensagem que é pra gente dar lei ainda. Vou passar a tarde, vamos ver. Tá aí, manda uma... É, quer isso aqui? Vídeo. Quer um vídeo? Dançando, banda luta. Isso. Olha, vamos mostrar amanhã. Vamos mostrar amanhã uns vídeos, viu? Olha aí, ó. Olha aí. Aqui não sabe se tá de lado, se tá de banda, se tá de frente. É magro demais. Amanhã a gente traz isso aqui. Amanhã a gente vai dar o prêmio aí pra quem ganhar aqui na música, tá bom? Que é isso aqui. Boa tarde, manda lua pra dona mocinha do Ponte. Dona mocinha. Gostei da pose, dona mocinha. Se cuida, dona mocinha, direitinho. Um abraço pra senhora, dona mocinha do bairro Ponte. Quem mais? Quem mais? Ô, ligado na hora do povo. Um abraço pro amigo, ligado na hora do povo. Um abraço aí você, ligado. Quem é? Um abraço aí, um abraço. Um abraço pra você ligada com a gente aí na hora do povo. Quem mais? Olha toda a família. Isso aqui é o que é? Essa foto. É, Vinícius, Francisca, Francisco, é, Sul, Santa, Luiz, é esse Santana, Luiz, Luca, Cacá. Olha a rua do trecho do lixo, joga lixo aqui na volta redonda. Boca de lixo, tratado do prefeito, tratado não querer apanhar, nada, nada. Bom, tá aí, ó, isso aqui, tá aqui o entulho aqui, não é responsabilidade da prefeitura, gente, já torna a repetir, né? Aqui é o do proprietário que tem que pegar, isso aí. Por gentileza. Outro local que estão colocando aqui próximo, que é o campo aqui do cemitério aqui na, no Pera Coab, estão alto da cruz, jogando muito lixo ali naquela rua. Isso aí não é coisa que se deve fazer. Espera o carro pegar aí na sua porta, tá bom? Faça isso, gente, por gentileza, tá bom? Não vamos desmanterar as coisas, não? Tá bom, abraço, então, vocês, o que mais? Tá aí os vídeos aí, eu quero ver depois esses vídeos, o que é que tem essa casa aqui, aquela casa. Quem é aqui? Vixe, é o menino de barra, tem dois dentinhos, pronto, pode comer carne. É o Javi, menino, aí, ó, pode comer carne. Aqui tá o tio dele ali do lado, né? Ah, é você? É você, né? Tá aqui, ele aqui, ó, o Junio Leite, cheirando menino. É, ô, rapaz, aí, tá aí, ó, menino de papai, é, meu filho? É, Javi, simpático, Javi, puxou pra mãe, puxou pra mãe e pra avó, viu? Aí a mãe, simpática, viu, simpática, parabéns, simpática, muito simpática mesmo a mãe aí, né? A esposa, tá aí a moto, por favor, divulga aí, roubada ontem no Campo de Belém, tá aí, a moto foi roubada ontem no Campo de Belém, eu divulguei já aqui, que foi a fã, não é isso? Ah, não, isso aqui é outra, é uma fã aí, placa PSP 7544. Fique de olho, que se você roubou, a polícia vai pegar você, minha filha, a polícia vai pegar você. Que é essa aí, desse cabelo cacheado, um alô pra Daiane, da Santa Terezinha. Quero mandar um abraço também pro Celso e pro Elso, ali na Avenida Santos Dumont, filho da Danão de Estervo. Um abraço pra vocês, Celso e Elso, na Vila, ali na Bairro Sirema, na Avenida Santos Dumont. Ó, gostei da foto, gostei da pose, viu? Tá séria, mas tá bom, tá legal. Ó lá a autarquia, que é a ciência aqui, seu amigo Edson Bezerra, ligadão do programa. Um abraço, Edson, um abraço, acabou? Acabou. Manda um alô aí pra o Júnior, no bairro José Castro. E, falando em Edson Bezerra, vamos trazer também o Edson Bezerra, um cantor aí aqui da terra. Certo. Vamos trazer o Edson Bezerra, o cantor da terra, né? Ele canta só aquelas batanas mesmo. Ele canta só aquelas batanas. Que dia é? É agora? Vamos trazer, vamos trazer. Edson? Edson? Edson Bezerra, canta só da terra. Qual é a música dele, qual é? Vamos encerrar, fica tudo com Deus, que eu volto amanhã. Vamos lá.